Esta é uma mensagem em áudio por Mônica Murani e Kryon por Nick Arrow com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é O Você Inteligente. Ela foi dada em 2 de setembro de 2020, durante as quartas da CUDA, o Círculo dos Doze de Kryon. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com.br e www.youtube.com.br Então, ponha-se confortável, onde quer que você esteja, e sintonize-se, assistindo ao que está acontecendo agora, ou ouvindo. Permita o seu corpo relaxar, relaxe sua cabeça, relaxe seus ombros, relaxe seus braços e suas mãos. Relaxe seu peito, relaxe suas costas, relaxe seu abdômen, suas coxas, seus joelhos, seus tornozelos e seus pés. E sinta a energia da Terra conectando-se, subindo por seus pés, tornozelos, joelhos, coxas. Abdômen, peito, suas costas, suas mãos, braços, seus ombros. Viajando para cima, através da sua cabeça, e saindo pelo topo da cabeça. E conectando-se com o campo universal, que envolve você e é tendencioso para o amor. E a partir deste lugar, vamos dar permissão e a disposição de pegar as mãos de Kryon, conforme ouvimos a mensagem que será entregue. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Abençoado é o ser humano. Que vê a si mesmo, como nós vemos do outro lado do véu, como merecedor de ouvir a verdade. Merecedor de ter aquilo que sempre foi possível para ele ou ela. Abençoado é o ser humano que vê a magnificência de sua alma como criada por aquilo que vocês chamariam de Deus. A fonte criativa tem muitos nomes, muitas culturas. Às vezes, a palavra Deus não é aquela que você gosta de usar apenas devido ao estigma daquilo que foi ensinado a vocês a respeito da palavra. Não é necessário. Deus tem tantos nomes, um deles sendo Deus. Alguns deles são tão preciosos para alguns, eles nem mesmo pronunciam. Aquela fonte criativa é vista por tantos. Como a perfeita fonte de amor do universo, o Criador de todas as coisas. A coisa mais bela daquele Criador é aquilo que é você. Neste planeta, você desempenha o papel principal. Nós já dissemos tantas vezes que devido a isto, os indígenas, a sabedoria indígena, diz a vocês para se aliarem com aquilo que é a natureza, com aquilo que tem o nome de Gaia. Esta é apenas uma de muitas coisas que foram ditas a vocês. Há tantos, tantas coisas ocultas devido a sua cultura, coisas que a sua cultura não trouxe à tona do passado, coisas que sua cultura não acredita, que não foi ensinada a vocês, e no entanto, eles são a base daqueles que viveram neste planeta por tanto tempo. Então, parte disto, a canalização, a cura, tudo o que tem sido ensinado, está tentando conectar você novamente, não aquilo que você perdeu, mas simplesmente aquilo que não foi ensinado a vocês. Está lá, meus queridos, tudo isso está lá. Eu gostaria de falar novamente para este grupo que está ouvindo, que talvez nunca tenha ouvido isto. Você sabe o que é a inata? Se eu dissesse algo a respeito daquilo que é a sua inata, você saberia do que eu estaria falando? Eu gostaria de falar sobre algo em seu corpo, que é um jogador principal, chave, se quiser usar esta palavra, no círculo de cura dos doze. Algo que, se você não sabe nada a respeito, agora você saberá, e você poderá até mesmo coçar sua cabeça, se você nunca ouviu isto antes. Há tantos que compreendem, que sabem o que é a inata. E agora eu quero contar a vocês. Há uma inteligência em sua estrutura celular que não necessariamente está representada em seu cérebro. Seu cérebro é o mestre computador e aquele que se lembra. Ele tem uma parte da sua consciência, mas não toda ela. A sua consciência é realmente parte de uma tríade entre sua pineal, representando a conexão da sua alma, seu coração e o cérebro. Mas seu cérebro não é tudo o que é. E mesmo que ele controle tantas coisas daquilo que o seu corpo faz, há algo chamado inata. E aquela inata é mais esperta do que você. Ela sabe muito mais a respeito do que está acontecendo no corpo do que você. Por anos agora, você pode ter ouvido a respeito de certos tipos de processos que usam a inata, mas que provavelmente não compreendiam que eles estavam fazendo aquilo mesmo. Um deles é chamado de cinesiologia. A cinesiologia tem um outro nome. Teste muscular. O teste muscular e a cinesiologia são usados mesmo na ciência, mesmo por médicos da corrente principal, é algo que é completamente compreendido. E é sabido que funciona. Por que funciona? Talvez não tão bem, mas funciona. O teste muscular, às vezes, é usado para testar aquilo que o seu corpo quer e a quantidade de doses de um remédio ou de um suplemento. E aquele teste muscular perguntará sim ou não, sim ou não. O corpo está pronto para isso. A inata é responsável por uma das modalidades de cura mais grandiosas que existem no planeta, que é a homeopatia. Como se pode pegar uma tintura, que é um sinal de cura, que é tão pequeno que ele é medido em partes por milhão, pequeno demais, para ter qualquer tipo de reação química a partir do corpo. Você o coloca na sua boca, debaixo da língua, e o corpo, então, realiza aquilo que a tintura está ali para realizar. A homeopatia tem sido usada por séculos e ela funciona. Em certos países, quando você entra em uma loja para comprar remédios, eles não venderão nada, a não ser homeopatia, porque eles sabem do poder de um sinal debaixo de sua língua que seu cérebro vê. Aquilo é inata, meus queridos. A inata não é simplesmente responsável por este tipo de coisas. Ela vai além e além. A inata também corresponde com a consciência. Aqui está para onde estou indo, o que você deveria saber. Você já ouviu sobre afirmações? E você já se perguntou por que elas poderiam funcionar? alguém diz eu estou curado, eu sou completo, eu estou puro. E aquela pessoa que está dizendo isso pode estar deitada em um leito de hospital. E você pode dizer que estranho que essa pessoa tem uma afirmação tão dicotônica quando ele está doente afirmando que está bem. É aí que a inata começa a entrar, significando que começa a funcionar. porque há uma parte consciente da inata que ouve aquilo que você diz, porque você é o chefe. A consciência do seu corpo é você, você é o chefe das suas células. E quando você afirma certos tipos de coisas, a inata ouve. E assim como a homeopatia, ela começa então a implementar aquelas mesmas coisas que você está dizendo. Você ouviu isso? isso é o quão poderoso sua consciência é sua consciência é conforme ela começa um processo que sempre esteve lá. Nós também dissemos o oposto, que se você decidir dizer ao seu corpo que ele não tem nenhum valor, a sua inata irá entrar. Em outras palavras, começará um processo de doença, de falta de saúde. Se você não tem valor, você nem mesmo pertence aqui. É isso que você está dizendo ao seu corpo. É por isso que nós sempre dissemos, tenha cuidado com aquilo que você diz, porque a inata, o corpo inteligente, está ouvindo. E quando ela ouve o chefe fazendo afirmações, ela faz o melhor para poder implementar aquilo. Assim como se você tivesse alguma tintura sobre sua língua, dizendo, fique doente. Isso aconteceria. Isso é o quão poderosa todas essas coisas são, meus queridos, ela é chamada de inata. Meu parceiro falou sobre hipocondríacos. Ele tinha um amigo, ele diz, mesmo do colégio, que tinha medo de contrair qualquer coisa e que ele morreria de câncer. Por toda a sua vida, ele estava doente. E ao longo de toda a sua vida, meu parceiro o ouviu dizer, bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo e eu não viverei muito tempo. E ele não viveu. ao longo de toda a vida dele, ele disse ao seu corpo daquilo que ele tinha medo e o corpo cuidou de tudo aquilo. Ele contraiu tudo do que ele tinha medo e morreu de câncer. Isso é porque ele estava programando ele mesmo para a disfunção. Isso vai em ambas direções, meus queridos. E que tal programar a si mesmo para a magnificência? Neste círculo de cura, este círculo dos doze, a inata, é fundamental. Porque conforme você começa estas visões que eu dei a vocês e que eu guiarei vocês através delas e que alguns de vocês passaram comigo na Premiere, conforme você começa estas visões, o seu corpo inteligente, a sua inata, dirá, isto é real. É para aí que a consciência está indo. Olhe, aqui é onde estamos. Olhe, o que está acontecendo. Olhe, há peças sendo lavados. Veja, há curas acontecendo. Olhe para as afirmações e ouça o que a sua consciência tem a dizer sobre quem você é e o que acontecerá a seguir. A sua inata, meus queridos, é parte deste processo de cura. Eles a chamam de um corpo inteligente por um motivo, por um bom motivo. É mais esperta, mais inteligente do que vocês. E às vezes, meus queridos, ela até mesmo circunnavegará quem você pensa que é. E o que eu quero dizer com isto é que quando você entrar em certa posição, especialmente nestas visualizações, que até mesmo aquilo que você duvida, a inata dirá, eu sou mais inteligente do que isto. E que tal termos uma cura hoje? Ao invés de duvidar, este é o corpo inteligente, meus queridos. É isso que vocês usarão em cada círculo de cura. Homeopatia consciente mais a conexão com a alma que você nunca teve antes traz você até um lugar que é novo. É novo. Conexão no nível da alma é algo que nós nunca jamais demos a vocês antes desta forma. esta cura não é nova. É aquilo que também é a remissão espontânea. Vocês estão olhando para os processos dos milagres que vocês já viram antes sem nunca compreender que na verdade eles eram processos construídos dentro do corpo e que eram tão profundos que eles podem ter curas instantâneas em qualquer momento. Esta é a energia com a qual estamos trabalhando mesmo hoje mais tarde e nós trabalharemos com ela cada semana. Pense sobre a profundidade disso. Algo que você sempre teve sempre teve que de alguma forma é despertado é realizado e é visto. Bem, Crian se este é o caso então por que você não faz isso apenas uma vez? Eu gostaria que este fosse a forma como funciona mas não é assim porque através de livre arbítrio meus queridos vocês aprenderam tanto contra a forma como funciona. Há aqueles que disseram a vocês que vocês não são nada e nunca serão e aqueles que disseram que vocês têm uma fonte criativa que ama tanto você que ela punirá você para sempre e sua alma estará perdida condenada. Como isso então trabalha com a magnificência da sua alma e a sua natureza humana e feito a sua imagem todas estas coisas que foram ditas a você? Vocês têm tanto para desaprender se vocês quiserem ficar na presença da verdadeira energia da fonte criativa que ama você tanto este é o ensinamento e a verdade oração fantástica como ela é funciona tão melhor quando você começa a conectar-se com a fonte ao invés de ficar de joelhos implorando por aquilo conectar-se com a fonte é aquele próximo espaço da espiritualidade que todos vocês têm buscado não importa qual seja a sua doutrina e todos os mestres que vocês adoram estão lá na sua alma e você os verá e você os sentirá e eles podem amar vocês na verdade parece que suas mãos estarão estendidas para pegar a sua é para aí que nós estamos indo isto é novo não é uma doutrina não é uma religião não é um sistema de crença meus queridos é apenas você com você ou você sente ou não e como você perceberá conforme passamos por este ciclo dos doze haverá tantas coisas para serem trabalhadas e desaprender e descobrir a verdadeira majestade do Espírito de Deus dentro de você haverá mais e assim é